Na estação, quando o trem partia E o sol se punha por detrás dos olhos seus Meu coração seguiu, viagem por essa Saudade adentro vai, meu coração Três palavras que eu já lhe contei Escrevo no chão, você vai lembrar de mim É tão difícil se esconder da solidão Longe de quem se quer, meu coração Mas eu sei que essa distância não Vai apagar o nosso amor, meu bem-querer Cada dia renascer em nós Em qualquer direção que eu vá Essa lembrança vai também Três palavras que eu já lhe contei Escrevo no chão, você vai lembrar de mim É tão difícil se esconder da solidão Longe de quem se quer, meu coração Mas eu sei que essa distância não Vai apagar o nosso amor, meu bem-querer Cada dia renascer em nós Em qualquer direção que eu vá Essa lembrança vai também Em qualquer direção que eu vá Essa lembrança vai também Em qualquer direção que eu vá Essa lembrança vai também Em qualquer direção que eu vá Essa lembrança vai também